O time dos brothers preparou uma festa em prol da solidariedade em Maringá. O jogo era contra a imprensa e logo na entrada dos dois times já deu pra perceber quem que era quem. Além da arrecadação de leite, o jogo promoveu a conscientização sobre a doação da medula óssea, um direito a hino nacional e tudo, e com o João Bombeirinho ali ó, descobrindo um novo ritmo pro hino, a partida não prometia muito não, viu? Mauro, Mauro, o negócio é o seguinte cara, quero saber se você vai honrar o apelido aqui dentro. Não tô querendo criar polêmica, mas o Rodrigão falou que isso é mais ou menos. É mais ou menos, vamos ver ali aquele grandão destrambelhado correndo, como é que vai ser. Eu acho que o cara com a camisa vermelha, o cara veio me entrevistar com uma camisa diferente aqui, eu tô achando que o cara tá querendo descolar algum macete do nosso time, descolar nossas jogadas ensaiadas. Uma vaguinha nos próximos jogos. Ah moleque, tá convidado, tá convidado. Bom Mauro, mas o negócio que eu quero te perguntar isso aqui é polêmico, hein? Os caras tesouraram o Wesley, mano? Tesouraram? Eu não sei, cara, eu fui convidado, mas porra, é super bem-vindo, ele não deve ter vindo aí por causa de compromisso, cara. Fiquei sabendo que você chegou no vestiário perguntando assim, cadê minha chuteira? Alguém viu meu chinelo por aí? Lembrando quando você jogou pra cá. Ah moleque, eu trouxe aqui, essa daqui não perdeu não, essa daqui tá no pé, na mão. Bom, vamos ver o gago aí que veio com o nome escrito na chuteira, né? Vamos ver, né? Acho que é só conversa. Será? Vamos ver, vamos conferir. Diogão, o negócio é o seguinte, cara, eu preciso falar a verdade, mano. Posso falar? Fica à vontade. No BBB, cara, eu via que você abraçava os caras ali, mal-mal, dava beijo. Preciso ser sincero. Dê um abraço aqui também, mano. Isso aqui é um jogo, mas sabe que é você de um lado, eu do outro e a amizade rola sempre. Vai dar imprensa, né? Vai dar imprensa, será? Rapaz, eu tô meio assim, de parada, pretendo fazer só cinco, pra ver se vocês dão dez a cinco, entendeu? Aí pede música. Aí vai. Aí, eu peço música, eu danço, eu quero dinheiro, eu quero cachê, eu quero... Se você quiser me dar, gente, se eu fizer cinco gols, eu quero tudo, cara. Valeu, joga. Vamos junto, valeu. Igor, os caras tão falando aqui que o craque do time é você, mano. Que história é essa? Falaram mesmo? Falaram. Eu tô tranquilo, vou só mostrar meu futebol, que o professor passou as orientações no vestiário e seguiu o que o professor falou, que é isso, entendeu? Tô com vergonha de perguntar pro mau-mau, velho. Mas os caras tesouraram o Wesley, mano? Puta. Eu não sei se tesouraram, não sei nem se ele joga bola o Wesley, velho. Você joga? Nós é nós, como que vamos? A torcida até podia pensar que Big Brother não sabe jogar bola, que na imprensa só tem perna de pau. Mas não, o jogo foi bom, viu? Bonito foi ver o fair play da imprensa. O jogo não valia medalha, não valia muita coisa, era só festivo. E o goleirão ali na área quase batendo as botas e vamos que vamos. O castigo da imprensa não demorou. E o Cris fez o primeiro golaço do dia. E o passe ainda foi do Rodrigão, viu? Nesse cruzamento do Diogo Henrique Ganso, como ele fez questão de ser chamado, o Igor honrou a camisa nova e fez o segundo para os gols. Mas quem promoveu a festa foi o Rodrigão, né? Tinha que sair o dele. E na primeira chance, com um gol vazio, um chato foi lá e estragou a alegria da galera. A imprensa chegava lá de vez em quando, como nesse lance polêmico envolvendo o atacante Sandro Ivanovski. E todo mundo estava na espera mesmo do gol do Rodrigão. Ele tinha prometido comemoração especial. Depois desse corte maravilhoso da defesa, a bola sobrou para o Rodrigão fazer. E tá aí, comemoração do Rodrigão. É, foi isso só mesmo. Mas tinha mais. O Rodrigão deu uma de baldiga, chutou o vácuo, mandou para dentro em um momento que todos esperavam. Ele pegou a bola. Seria para fazer um anúncio que talvez Adriano estaria grávida. Que nada, rapaz. Ele só jogou a bola para o lado ali e seguiu como se nada tivesse acontecido. Quando ele fez o terceiro dele, driblando o goleiro e tudo, finalmente a comemoração do Rodrigão. Criativo, hein? No segundo tempo, a imprensa mudou quase todo o time. Mas continuou tudo igual. O Maumau cruzou. Aí o goleiro, que torcia para o Maumau durante o BBB, deixou a bola passar. Fingiu que tinha sido frango ali, mano. Os dois são amigos. O Rodrigão ainda fez mais um, mas ele estava impedido. Até que a imprensa, finalmente, fez uma boa jogada. E o Magrão, do Show do Esporte, fez o primeiro, né? Grande Magrão. O Rodrigão ainda fez questão de mostrar a fragilidade da nossa defesa. E se não fosse o Rodrigo, era mais um gol do Rodrigão. Mas eles são do mesmo time, né? Então, no final, dá uma mesma. Ah, e eu aqui só falando mal dos outros. Você deve estar pensando que eu sou ruim de bola, né? Mas que nada sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba vai estar animado. O que eu quero é sambar. Este samba é um misto de um ar e tá tudo. O sambar do meu dobreio, o samba do meu dobreio. Mas que nada. É, o esquema é rápido, meu amigo. E sabe no que que esse gol mudou o jogo? Em nada. O Mau Mau logo depois fez um golaço e fez todo mundo esquecer do meu gol. Ah, meu amigo. A imprensa ainda chegou a fazer o terceiro. E pra não ficar feio, a imprensa ia dizer que o segundo tempo terminou 3x3. Mas nem isso adiantou. O Igor fez questão de fazer o quarto e deixar 9x3 no plantar. É mole? Mas, claro, quem ganhou foi a solidariedade. Você falou pra mim que você não era bom de bola, era só esforçado. Mas eu fico bem, mano. Que isso? Caramba, não. Só esforçado só, cara. E às vezes. A gente faltou perna pra caramba. Mas foi legal, cara. Deu pra curtir bastante. A gente venceu o jogo aí. Mas, pô, que nem eu falei. A goleada maior é sempre da solidariedade, né, cara? Se puder ajudar. Pô, mas foi legal pra caramba. Agradecer vocês que apoiaram a gente desde o início do evento. Aí todo mundo compareceu. Foi, pô, show de bola. Foi sensacional, mano. Agradecer. Gostou da torcida? Pô, show de bola, cara. Torcida compareceu em peso aí, gritou. Foi bem bacana, pô. Estou feliz demais. Só faltou uma coisa ali dentro de campo. Vamos ver se você lembra. Faltou, cara. Pedala, Rodrigão. Pô, faltou pedala. Eu tentei, cara. Dar uma pedalada. Cheguei no goleiro ali, mas falei, não, não vou não. Passar vergonha aqui. Eu achei que você não ia cortar o jogo inteiro, mano. Jogou bem, pô. Cara, a gente é a vontade. A gente fica muito tempo sem jogar. E a vontade é tão grande que a gente dá um mais a mais aí pra completar os 90 minutos. No finalzinho a gente já não corre tanto, mas, pô, a brincadeira foi muito boa. Felizão. Será que valeu a pena esse time vai continuar em outras cidades também? Cara, o Mano Menezes ligou aí antes do jogo pra gente. Falou que vinha assistir. Se não der, se não der, se ele ia pedir o VT do jogo. A gente só é com a seleção aí, né? Vamos ver se a gente chega lá. Como foi o destaque desse time aí? Ó, cara, eu vou falar que o Rodrigão não prometia nada. Dominou mal a bola no começo, mas depois soltou. Meteu três gols aí. Pra mim, a maior surpresa foi esse último gol do Mau Mau, cara. Ele cortando com a direita, batendo da esquerda ali. Eu nunca imaginei que ele ia fazer aquilo. Falei, valeu. Falei, valeu. Falei, valeu pra caramba. Você meteu um golaço lá também. Gostou? Golaço, porra. Valeu. Valeu. Teve gente que tava no BBB11, que também teve que trabalhar muito, viu? Mas não dentro de campo. Pois é, eu vim pra cá pra trabalhar, né? Um monte de mulher em cima. É racha aqui. Ele foi o meu presente que eu dei pra Rodrigo de aniversário. Aí eu não podia deixar de vir prestigiar, né? O futebol e o incentivo da doação da medula óssea pro João Bombeirinho e pra tantas outras crianças e pessoas que precisam. Isso é bom de bola, mano. Pô, fazia um tempo que eu tava meio enferrujado, né? Mas acho que deu pra brincar. O que valeu foi a festa aí, a fraternização. Essa união é de todo mundo em pró de uma boa causa. Foi legal, deu pra se divertir um pouco. Você já jogou em algum lugar? Já, já. Eu antes de entrar no BBB, há um tempo atrás, eu já fui jogador de esquebol, né? Já joguei no Vasco, no Náutico. Joguei no Egito, joguei aqui no Paraná também. Aí, infelizmente, é uma contusão e me fez parar de jogar bola. Mas, de vez em quando, eu faço uma brincadeirinha aí. O BBB, então, abriu as portas pra voltar pro gramado. Pelo menos de um jeito até mais bonito, até. Pois é, a gente fez outro jogo bem eficiente mês passado. Aí, o presidente do clube lá, que falou, falou, se não precisa jogar, vamos jogar no nosso time. Primeira divisão, quebrada do menino. Eu falei, eu tava maluco, o tornozelo não aguenta mais. Mas é legal, eu adoro jogar futebol, é o que eu amo fazer. Ainda mais em pró de uma grande causa. Não quero dizer nada, não. Teve gente que jogou bem ali e tal. Mas, cá entre nós ali, teve dois golaços. Um pro time de vermelho, outro pro time de branco. Se eu não me engano, foi eu e você que fizemos, cara. Como que eu não vou falar com esse menino, então? Aquela porrada que você meteu ali, né? Não sou? Foi bonito, foi bonito. Então, é isso. Como ele disse, o time vermelho fez a alegria da galera. Com o golaço de nós. O time branco também fez. E juntos fizemos a alegria de todos aí no super evento que tá de sucesso. Parabéns. Todo mundo feliz, todo mundo contente. O clima de paz, de alegria, harmonia entre todos. Aqui parece um ambiente familiar de todos que estão assistindo. A galera que tá jogando. Todo mundo sai ganhando. Então, tá todo mundo de parabéns. Show de bola. Já tinha vivido isso aqui alguma vez? Não, cara. A gente jogou... Eu, o Cris, o Igor e o Rodrigo. A gente jogou em Divinópolis. Um futebol beneficente também que rolou. Foi muito bacana. Mas aqui a gente conseguiu também estar junto com o Gago, com o Rodrigão e com a galera aí da área. Enfim, aqui ficou um clima mais família. Aqui a galera mais conhecida. A gente se sentiu melhor. Acho que o futebol até rendeu mais por causa disso no ambiente de casa. Legal, né? É isso aí. Valeu, irmão. Valeu, cara.